E aí, meus otakus e minhas otakas aqui do canal, aqui é a linda MC e eu tô trazendo mais um react pra vocês de rap de anime, tá? E dessa vez é do MHrap, que é tipo Uzui Tengen, não sei se é assim que fala, gente, porque eu não sou otaku, entendeu? Eu tô assistindo junto com vocês, eu nem conheço esse rapaz aí, esse Uzuteis aí. Mas eu vou assistir juntinho com vocês, porque vocês sabem que eu gosto de assistir, porque eu conheço um pouquinho das histórias deles, tá bom? Então é o Uzui Tengen, não sei se eu tô falando certo, Kimetsu no Yabe, Kimetsu no Yabe, esse Kimetsu no Yabe eu já sei falar, já, entendeu? E Style Trap, produção Sidney Scassio. E a gente vai assistir hoje juntinho, porque teve muita gente que pediu, e ó, tá bem visto esse som, hein? Sem falar muito e já vamos conferir juntinho, fechou? Bora pro vídeo! Minha gente não visou a missão, era a prioridade da vida pros meus irmãos, morreria aos poucos e eu mandei sobre essa visão, eu falo de viver bem maior, então me ouço! Minhas lindas três esposas, vocês são em primeiro, ó, Deus, a extravagância, intelegância, eu sou seu medo, ó, é que eu sou o raio, tirado o som, por isso que a baby me escuta no fã, Cortando grife igual vilão, famoso, chique, cheio de fã, tenho fandom, exibido, sou muito bom, fatia, não é nem que nem pra mim, ó, Sigilo, invadir suas on, pelo caso Armagedon, oh, 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 Armagedon, oh, 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 oh Pós-do-os-vos-n joga o bom, 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 passo o ano e entra em con, con, com, com, ye, 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 ye Te localizo com sonoridade, mostro habilidade, vou falar que eu nasci com o dom Eu não tinha brilho, nem capacidade, nem talento, cê é vontade, rodeio, meu brilho é neon Se eu treino é drip, rolo, os braços e lites, cabeloおお que é fama do meu nom Hey, buddy, nenki, cê vai perceber, eu também sou ninja, mas nem uso sweet on É divindade, um street crew Vita Pond Três mulheres é que rouba ainda um O detalhe só um, eu e serve no mundo Porque eu chego mandando sua cabeça pra lá Sua forma exuberante, muito contundente Corte cintilante, tô girando, movendo as correntes Estilo irritante, é mateanita, só pra zé Tô dilacerando muito extravagante, man Sentir o Zenitsu e no Sukey Eu tenho uma missão pra vocês fazerem Destino é distrito, tem ano e por lá Cês vão ter que virar mulher pra entreter Se camuflar, procurar saber Se comunicar e depois me dizer Que eu tô no carro e eu preciso encontrar Minha chau e minha bim, minha bim Fazer essa lua, perder a fé E eu sigo otário, ele é um otário, né? Pode cortar meu braço, ainda fico de pé Afinar sua cabeça, eles vão enxergar Eles nunca se esconderam Sem brincar, sonoro e ralho a milhão Uso o álcool, localização Espadas, cinquas gemas na mão Gente virem não, mas não conseguiram Afete a visão, culpura o coração Reikunai, minha fé é só uma distração Cunha nitrina com a boca, que é só ralho a down Faço um corte, vira headshot, não tem sorte Rony, solo forte, net, rebote, Nichirino forte Finalizo isso, se utiliza a forma Tô tudo em pônei, não tolega Eu sou dessa mania, eu te lacero, eu te reduzo a zero Seu respiro, tudo fica quieto, você é muito fraco Eu sou bem que superiço, eu é Conte tudo os musicales, partem o seu pro completo Me sorridente, faz essa chacara Quando quero, corta a forma Eu sou formos conto, defendo e acerto Meus sorridos, vamos ao extremo A canção de gelé Calma e sai de lá de cá, a missão foi em cê A velocidade do som me dá Entre os nove pilares, sou o melhor rachim Rápido como um raio Eu arranco sua cabeça, mas fui tão veloz Que você nem sabia O meu cacá E vai fazer você sumir daqui Deus não me ganha É o poder que eu vou utilizar se você resistir Sabe que eu sou o motivo que esses superiores se escondam Da respiração do som eu sou a fonte Se encontrou ninho Eu já chego mandando sua cabeça pra mim Só formos exuberante, muito contundente Corte cintilante, tô girando, movendo as correntes Estilo irritante, já matou a anida, só vai dar Só dinosserando muito extravagante, man Você já sabe quem é o mais bravo da gay E mandou ninho pra lá Eu sou de uma família Me lhe deixe novas, hoje é missão Era prioridade da vida, eu vi meus irmãos Morrerei aos poucos e eu mudei sobre essa visão Eu falo de viver bem maior, então me ouço Minhas lindas três esposas, vocês sempre meruam Deus, a escrava, dança e delegância, eu sou seu medo É que eu sou o raio, tirado o som Por isso que a baby me escoça no fome Cortando que ele ficou vilão Favoso, chique, cheio de fã, tenho fandom Exibido, eu sou muito bom Pra tirar, não é nem que nem flamengo Se te lembrar de suas mãos Vamos comentar um pouquinho sobre esse som Gente, eu não consegui entender esse som muito sobre a história dele Só que eu percebi que o cara tem Três esposas, meu querido Não é pra qualquer um, não é Três esposas que ele tem, tá bom E eu pude perceber Que ele é um cara que tipo Não vou dizer que se acha, mas que ele tem Um egozinho a mais Sobre si Pelo que eu pude perceber Ele tem alguns poderes que possam Se dizer que são os fatalities O poder que é difícil lançar Mas quando lança também é só pra ir Uma vez, que eu não lembro o nome Mas eles falaram aí também Tem alguns inimigos Eu acho que ele tem um clã Não sei se é um clã Que eu pude perceber que tem uns Uns caras lá que Que ele manda fazer os bagulhos pra ele Fez até os caras se vestir de mulher Lá no bagulho Que não tem de foi nada E isso foi o que eu pude entender Um pouquinho sobre esse rap Do que eu ouvi Eu tava prestando muito mais atenção Na história do que Na letra Porque a letra é muito rápida Então se você prestar atenção na métrica Se você não prestar atenção na letra Você não consegue entender nada da história E eu gostei, gente Achei interessante, né Eu acho que ele é um personagem da hora Que eu gostaria de assistir Mano, eu não gosto Não assisto muito anime, não Vou falar a verdade pra vocês Eu não assisto muito anime, não Eu acho que ele é um personagem interessante Que deve dar muito o que falar Nesse anime aí E eu gostei bastante, gente Gostei bastante O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários Vocês acham que faltou Contar um pouco mais da história dele Ou você acha que tá completo Que falou tudo o que tinha pra falar Que fui eu que não entendi Se eu tiver errada também em alguma parte Pode deixar aqui nos comentários Corrigindo Porque quem não sabe Também vai aprender junto comigo aqui Fechou? Gente, segue aqui meu Instagram AlineMCUnderline Tamo junto Segue lá Compartilha com o amigo Se inscreve aqui no canal Gente, quando vocês pedirem Eu vou estar trazendo Rap de anime aqui também, tá? Que é o conteúdo que vocês gostam também Que a Alinezinha vai trazer tudo pra vocês E aqui no canal Tem vídeo todo dia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo do canal Tamo junto É como que faz assim? Tamo junto Tamo junto demais E até o próximo vídeo do canal